A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do Grêmio por acidente com o torcedor durante uma comemoração na arquibancada do estádio. Por unanimidade, os ministros da quarta turma do STJ negaram o provimento ao agravo interno e mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A decisão condenou o Grêmio Futebol Porto Alegrense a indenizar por danos morais em R$ 8 mil um torcedor que se machucou durante a comemoração da torcida em jogo na Arena do Grêmio, na capital gaúcha. Além do clube, a empresa gestora do estádio e a empresa responsável pela construção foram condenadas solidariamente. O acidente foi em 2013 em um jogo pela Libertadores da América. O torcedor estava no setor das arquibancadas, onde costuma ficar a torcida do Grêmio. Depois de um dos gols do time, os gremistas fizeram a avalanche, tradicional comemoração no estádio. Foi quando a grade de proteção cedeu, lançando pessoas no fosso da Arena. Por causa dos ferimentos, o torcedor do caso julgado ficou afastado do trabalho durante 10 dias e ele recorreu à Justiça. A condenação por danos morais foi fixada em primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que a falta de segurança colocou em risco a integridade física dos torcedores. Em recurso especial no STJ, o Grêmio sustentou a inexistência de nexo causal entre o acidente e a participação no jogo, já que o episódio teria sido causado exclusivamente pela imprudência dos torcedores. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do recurso, apontou que o Tribunal Gaúcho concluiu pela responsabilidade dos réus e entendeu não haver culpa exclusiva das vítimas, especialmente porque o movimento da avalanche era conhecido, tanto que o projeto arquitetônico daquele setor do estádio foi elaborado para permitir esse tipo de comemoração. Por fim, para o magistrado, o acolhimento do recurso exigiria análise das provas do processo, o que é vedado em recurso especial pela súmula 7 do STJ.